Olha, o Guarani fez uma homenagem muito bonita ontem, 30 anos da conquista da Copinha 94. A taça conquistada pelo Guarani e jogadores que estiveram lá no Estádio Brinco de Ouro. Isso aí foi no intervalo. Mauricinho, Marquinhos, André Ceará, Amaral, Pitarelli, Adriano, Roberto Constantino. O Robertinho, que era o diretor à época, e também o Henrique Ismânio, dentista, professor Henrique Ismânio, também estava lá. Parabéns ao Guarani, à direção do Guarani, por essa atitude. Esses jogadores precisam, até o Gleger falava isso na transmissão, eles precisam desse tipo de atividade. Lembrar os feitos positivos, dar relevo, dar destaque. Parabéns ao Guarani.